Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Seja aí de casa, bora mais um vídeo. Hoje eu vim compartilhar com você... Cadê a caixa? O meu celular. O meu celular novo. É assim, eu não ia gravar esse vídeo, só que eu fico pensando. Tem várias amigas que esperam por esse vídeo para pensar assim, será que eu troco de celular? Será que o celular da carinha é realmente bom? Então eu faço esse vídeo para compartilhar com você as minhas primeiras observações do meu aparelho. Já está com mais de uma semana que eu estou usando ele, então eu vou compartilhar com você os pontos que eu já tenho observado e se eu indico ou não esse aparelho. Já tirei ele aqui da caixa, né? Estou gravando essa parte agora, mas já gravei. Aqui você vai assistir a seguir. Eu quero destacar aqui um ponto do celular que para mim é muito importante, que é a bateria. A bateria desse celular... Eu não sei configurações, tá? Não me pergunte esses assuntos, que eu vou realmente mostrar o celular em uso, né? Como eu tenho usado, qual as funções que eu mais gosto, é o que eu tenho observar sobre a câmera, que é o que realmente para mim é o necessário, né? Como eu trabalho aqui com vídeos e também trabalho lá no Instagram com uma loja online, né? Preciso estar sempre tirando foto. Então eu procurava um celular que fosse bom de câmera e esse aqui vou te contar já já. Mas eu quero começar falando sobre a bateria. Ela dura o dia inteiro. Eu boto para carregar a noite, quando eu vou dormir. Tipo assim, vamos supor que 10 horas da noite eu boto ele para carregar e tiro ele quando ele carrega 100%. Às vezes, deixa eu ver, 1 hora da manhã eu vou olhar e está carregado e eu tiro do carregador e guardo. Começo a usar ele mais ou menos umas 7 horas da manhã, que eu já começo o atendimento na loja e paro de usar ele 10 da noite, né? Que é quando eu volto a carregar. E ele dura o dia inteiro. Para mim é muito importante isso, porque como eu saio, né? Para a mercadoria, deixar pedido, ter o celular descarregado é muito ruim e já passei por isso em outras ocasiões com outro aparelho. Então eu procurava um celular que tivesse uma boa bateria. Mas a gente só sabe depois que está usando. Então já tem um ponto positivo para você que procura por um celular de bateria que dure o dia inteiro. Olha que eu passo o dia com o celular. Eu passo o dia no WhatsApp, respondendo pergunta, no Instagram, no YouTube. Eu passo o dia com o celular em uso. Então eu uso muito o celular e super indico para você aí já no uso da bateria. O meu celular, como eu não falei, né? É um Galaxy A32. Eu sei que ele tem 128GB de memória. Também procurava um celular que tivesse uma boa memória. Esse meu celular, ele foi... Eu comprei ele semi novo. Foi uma oportunidade, né? Que surgiu. Eu vou deixar o nome da loja que eu comprei aqui, ó. Acho que é JJC. JJC. Vou botar aqui o nome da loja. E ele sempre tem essas oportunidades, mas ele também tem um celular novo. Esse meu celular, ele tinha três meses de uso. A pessoa vendeu para a loja, né? E comprou um iPhone. Então, assim, ele está novo, zerado. Não tem nenhum arranhão, nem trinco. Nada, nada. Ela estava novinho. E eu comprei ele por R$ 1.300. Se você for ver ele na loja, ele está R$ 1.500, eu acho. R$ 1.600. E a gente comprou ele de R$ 1.300. Foi, assim, um achado. Deus preparou para mim esse celular. Eu sou muito, muito, muito grata. Muito feliz. E já falei três minutos com você, né? Agora vamos lá para a parte que eu vou abrir a caixa com você e te mostrar ele mais de pertinho. Olha só, ele é violeta. A cozinha dele. Ele não é muito grande, né? Eu percebo que ele é menor do que o meu outro celular, que é esse Samsung que eu estou usando agora. E o que mais eu quero falar para você? Ele é muito maneirinho. Ele não é pesado. É maneiro. O meu esposo tem um Motorola e é bem pesado. Esse aqui é muito maneirinho, muito mesmo. E vamos agora para a outra parte. Bora. Já deixou o teu joinha? Deixa o joinha, tá certo? Se você ainda não deixou. Eu não sei explicar muito bem, mas eu queria compartilhar com você algumas coisas do celular. Então, continua aqui no vídeo e vamos embora. Cuida! Vamos lá para o momento mais esperado. Ele vem nessa caixinha. Aí vem o celular. Ele é... Essa corzinha, eu acho que é um lilás. É lilás, né? Eu chamo de lilás. Mas eu acho que é roxo o nome. É violeta. Olha só, violeta. A corzinha dele. Do celular. Aí na caixa. Vou entrar ali aqui. Veio o manual. Acabei de rasgar a caixa, mas tudo bem. Veio o manualzinho bem simples, que a gente deveria, mas nunca lê, né? Veio a chavezinha de segurança. E o carregador, que eu já estou usando, ó. Esse é o carregador dele. Tem a entrada para o computador. E a entrada do carregador, né? Para o celular. Não veio com fone de ouvido. Os celulares, nesse momento, eu acho que não vem nenhum, né? Com fone de ouvido. E vamos agora abrir ele, para a gente ver um pouquinho. Olha só. Eu uso aplicativos bem básicos. É o de edição do vídeo, né? Edição de vídeo. Tem a Shopee só para olhar, porque eu nunca compro. É YouTube Studio. Esse aqui é o PixArt, que eu edito fotos das capas. Meu banco, WhatsApp, que é mais Netflix, também que eu nem uso. Instagram. Esses são meus aplicativos. Eu sou bem básica de aplicativos. Não encho o celular de muita coisa, porque, na verdade, o meu uso maior do aparelho é para edição de vídeo, né? Como eu trabalho aqui para o YouTube. Então, o que eu uso mais são fotos e vídeos. Até para o nosso trabalho também. Que é com imagens, né? Que a gente vende produtos. Então, tem que estar sempre tirando fotos. Eu vou tirar aqui uma foto com ele. Limpar aqui um pouco o campo de visualização, que está uma bagunça. E olha só. Vou tirar uma foto com ele. Oi! Como é que eu faço aqui? Pronto. Olha só a imagem dele. É muito limpinha. Uma coisa que eu gostei de verdade. Que a imagem dele é muito limpinha. Eu gosto muito do Samsung. Por isso, né? Pela imagem ser muito boa. Por isso que eu escolhi o Samsung novamente. E eu vou... Olha só. Dá tanto para ver. Eu não sei se eu estou conseguindo ver. Mas tudo bem. Eu vou tirar aqui a foto. E vou postar para você ver. Juntar aqui desse vídeo, se eu conseguir, tá? Olha só. A imagem é muito viva. O vídeo também é muito legal. Ó. Ele tem... Opa! Esse negócio... Você fala assim com o dedo, ó? Ó. Ele vira... E vai para o outro lado. Tem a imagem aprofundada. Ó. Bem distante. O zoom dele é maravilhoso. Olha só o zoom desse celular. Ó. Olha só o zoom dele. Ele vai dez vezes. Que fica maravilhoso, ó. Tá dando para ver? Não tira a qualidade da imagem. Olha só. Mais perto ainda. Também não tirou a qualidade da imagem. Também não tirou a qualidade da imagem. O zoom dele é perfeito. Olha só. Vai aprofunda. E vai bem... Bem pertinho da imagem. Sem tirar muito a qualidade. Olha só. Se fosse outro aparelho... Não daria para ver a imagem, né? Ficaria bem embaçada. Então, assim. De imagem, ele... Eu fui realmente, assim... Foi exatamente o que eu precisava, né? Que é para edição de vídeos. Essas coisas assim. Eu gosto bastante. Tem muitas funções que eu nunca vejo. Que eu nunca olho. Que eu fico mais no basicão mesmo. Mas, para quem é mais curioso. Que gosta de ver essas coisas, ó. Ó. Tem... Ele tira o foco da imagem. Dá para tirar o foco. Como eu não sou muito curiosa nesses assuntos. Eu acabo não usando. Eu fico mesmo só nessas partes aqui. É... O flash dele também é muito alto. Eu já usei o flash... À noite, uma vez. Não é aquela coisa que incomoda. Ó. A foto dele. As fotos. Talvez não dê para ver. Esse que é o nosso trabalho. Talvez não dê para ver tanto. Porque eu estou em outro celular, né? Mas eu vou postar aqui. Durante esse vídeo. Para você ver. Que foi a foto com flash. Porque está durante o dia. Não tem necessidade de foto com flash. O que mais que eu poderia mostrar para você? Ah. Uma coisa interessante que eu achei nele. Ele tem essa abinha, ó. Ó. Estou aqui, né? Aí, bem aqui. É invisível. Mas tem uma abinha. E quando eu puxo. Vão estar os aplicativos que eu colocar. Ó. Tem como mudar aqui. Ó. Posso mudar aqui. Colocar os aplicativos que eu mais uso no meu aparelho. Para ficar mais fácil, ó. Ó. É um fácil acesso. Gostei bastante disso. É o... Tirar print com ele. Olha só. É aqui. Você aperta aqui nessa parte. E nessa de baixo. Olha só. Para tirar print. Ó. Tirei o print. E ele tem uma função muito bacana. Que é... Não sei se você sabe disso. Mas dá para cortar a foto, ó. Ó. Dá para cortar a foto. É... Enviar para alguém aqui nessa setinha de enviar. É... Pode virar. Ó. Voltar, né? E você pode cortar aqui e salvar no seu aparelho. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu vou salvar essa imagem cortada. E vou estar com ela no meu arquivo, né? De fotos. É um negócio bem bacana da Samsung. Não sei se outros celulares tem. Mas no da Samsung todos tem, né? Que é de tirar o print e poder editar esse print e já usar. Eu uso muito no trabalho, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui no nosso Instagram da loja. Às vezes eu quero mandar uma foto para a cliente. E eu não tenho uma imagem aqui comigo, né? No meu... No meu aparelho. Aí o que eu faço? Foca. Eu tiro o print dessa imagem no próprio Instagram. Aí eu corto a imagem. Ó. E eu já mando para o cliente. A imagem já cortadinha. Tá vendo? Acho isso muito legal. Vou mostrar aqui para você. A imagem fica salva aqui, ó. Captura de tela. Ó. Aqui a imagem. Salva. E não mexe na configuração da imagem. Não fica uma foto ruim. Fica uma foto de boa qualidade. Agora eu vou aparecer para finalizar o vídeo. Eu acho que não tem nenhuma... Se eu tiver outra... Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Aí você faz aí nesse vídeo que eu volto, tá? Eu vou aparecer aqui. Eu voltei de propósito nele. A câmera muda demais, né? Você pode ver aí a diferença por si mesma. Eu fiz de propósito. Coloquei agora ele aqui. E esse aqui é o celular que eu estava gravando. Que eu também gosto muito dele. É um celular que eu usei mais de um ano. É um Samsung também, ó. É um celular maravilhoso. Indico demais para você se você está procurando... Deixa eu ver qual é o meu aparelho, que eu não lembro. Espera ainda. Esse aqui. Eu sou muito ruim de memória, assim, de aparelho, tá? Mas esse aqui, ó. É um Galaxy S. O Galaxy é um Galaxy A20S. Esse meu celular aqui que eu usava. Eu precisei parar de usar ele porque ele quebrou. Ele não funciona mais. O Wi-Fi. Houve um problema com ele. E eu não consegui mais usá-lo. Mas ele ainda funciona a câmera. Eu ainda consigo gravar com ele, né? Só que você pode ver que a diferença é, assim, gritante de imagem. A imagem de frente, né? Acho que é frontal o nome dessa imagem. Não sei. A imagem que a gente vê aqui, se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver o quanto é diferente. Eu acho que o áudio também é diferente. E eu voltei mesmo para você já bater aí, ó. O antes e o depois, né? Que é nesse aparelho. E agora nesse que eu estou mostrando, que é o A32. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fui rapidinho. Mas eu queria muito compartilhar com você essa alegria. E também poder inspirar você. Você está procurando um celular que você possa comprar aí de menos de 2 mil reais. Esse aqui é o aparelho. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, a gente é o Espírito Santo. Você me fala, gente, né? Mas é porque eu nunca estou sozinha. Sempre estou com o meu esposo, com os meus filhos. E o Espírito Santo também está aqui com a gente. Então, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Eu super indico esse celular para você. Tanto esse aqui... Opa! O pretinho está aqui também. Esse aqui que eu já mostrei. E esse que eu estou... Cuidado. O teeth. Então, já está aqui para a gente. E tem que ver mas e... Então, vamos lá.